Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo? Vem comigo! O vídeo de hoje é formas que você pode fazer um look, gente, virar várias formas, desde o despojado ao mais casual, tá? É um vídeo bem legal, é um vídeo que vocês, que eu já fiz aqui no canal, que vocês já me pediram muito assim. Essa camisa, tá? Ela é de tecido molinho, gente, né? Super, inclusive eu tenho já várias fotos com ela, essa blusa, eu amo ela, porque ela tem um tecido maravilhoso, tanto dá pra usar num tempo mais friozinho, como no calor, no verão que nós estamos agora, tá? Eu coloquei ela com um shortinho, um shortinho jeans, coloquei ela com esse cintinho, um shortinho jeans com esse cintinho, só que eu coloquei uma regatinha preta por baixo e eu fechei meio que ela, porque ficou um look mais casual, vamos dizer assim, né? Usei o meu sapato e esse é o primeiro. Gente, a segunda forma não é muito mais difícil do que esse, nem muito mais, é simplesmente você abrir, você quer deixar um pouco mais despojado e você simplesmente abrir a camisa e você dá um nozinho aqui, ó, na ponta da camisa e você já muda totalmente o look. Caso você queira mudar o sapato, tudo bem, puxa a manga pra deixar uma manguinha 3 quartos, pra deixar o look mais despojado e pronto, gente, já deu outra cara no look. Outra pegada com o mesmo look, porém com um despojado mais moderno, né, mais ousado aí pra quem gosta de ousar, é um cropped, tá? Usei esse cropped preto aqui, aberto, com a golinha bem aberta, ou você também pode deixar o ombrinho à mostra, tá? Com uma pegada por dentro da calça, dos shorts e uma por fora, que esteve muito em alta aí no ano passado. E você tem um lado por dentro, outro fora, ou se você é mais casual, você pode, né, deixar mais soltinha a camisa. Enfim, gente, tem várias formas de você complementar o seu look, fazer o seu look careta, no seu look simples, ficar bem despojado, tá? Fazer um ombro a ombro também, gente, vocês podem fazer que está muito em alta, ombro a ombro, tá? Com um croppedzinho, ó, você não quer mostrar, você não quer pôr barriguinha de fora, você não quer fazer, você pega uma camisa, e isso você pode fazer com qualquer tipo de camisa, tá, gente? Tô fazendo com essa porque eu gosto muito dessa minha camisa aqui, mas você pode fazer com qualquer camisa. Ó, e você pode fazer um ombro a ombro. Então, meus amores, tem várias formas de você fazer um look, espero que vocês tenham gostado. Foi só uma mostrinha aí do que pode fazer com o seu look, que você tá, ah, esse look não tá legal, ah, eu queria tanto comprar uma roupa, e às vezes você tem um look em casa, uma roupa, que você faz aquele look ficar, ô, que look, tá? É só mesmo modos, gente, de usar. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu likezinho, isso é muito importante pra mim, compartilha o vídeo, enfim, tá bom? Me segue nas redes sociais, o meu Instagram é o arroba neidebraga, vou deixar escrito aqui, e o meu Instagram é o blog neidebraga, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!